15 para as 3 e 4 15 para as 3 e 15 Do alto da glória das causas perdidas Ela fala A mão estendida, um chute na cara E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão Morando no sapato de salto alto A musa dos poetas de bar Rainha esquecida do carnaval A calçada é um palco Por onde o público hesita em passar Força o vazio e da real Do alto da glória das causas perdidas Ela fala A mão estendida, um chute na cara E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado E nunca houve uma mulher como o Gildão trocado Nunca houve uma mulher tão mochila Nunca houve uma mulher tão mochila Um trocado ou um beijo na boca maldita Nunca houve uma mulher Nunca houve uma mulher tão mochila